Música Muito bom dia começando o novo mês com muito alto astral, vem comigo nessa segunda-feira que a gente tem muita informação pra você, hoje é dia 2 de setembro de 2019 olha essa semana tem feriado né minha gente, tem muita coisa boa aí essa semana e eu já começo aí hoje com os destaques, tudo que aconteceu no final de semana tudo que aconteceu nas primeiras horas da manhã dessa segunda-feira, roda aí Na Zona Leste, mulher reage a assalto ao perceber que o suspeito estava sem arma moradores imobilizaram o criminoso até a chegada da polícia Também na Zona Leste, acidente de trânsito deixa o homem gravemente ferido ele perdeu o controle do veículo e ficou preso às ferragens Laboratório de maconha desarticulado em residência de alto padrão em Manaus todos os cômodos da casa eram usados para o plantio da droga Eram vários cômodos né, aproximadamente 4 cômodos a casa Um cômodo era só, era específico só para guardar e outros 3 cômodos eram todos adaptados com luzes especiais Mais um caso de violência sexual contra adolescente mecânico é preso por estuprar uma jovem de 14 anos A vítima está grávida do criminoso Após ela ter engravidado, o relacionamento acabou, ele acabou deixando a adolescente e os fatos eram de conhecimento, até eram publicados na rede social Depois de declarar estado de emergência por causa das queimadas Amazonas recebe apoio do governo federal Campanha de vacinação que oferece imunização gratuita para diversas doenças é intensificada no Amazonas Isso e muito mais você vê agora no seu 6 horas notícias A gente começa falando de um assunto que repercutiu e ainda repercute e muito, não só no nosso estado, em todo o Brasil, no mundo inteiro é a questão das queimadas E olha gente, no mês de agosto os focos de queimadas foram recorde aqui no estado do Amazonas Mais de 6 mil focos em todo o estado Bota a Patrícia de Paula para mim aqui na tela que ela tem os detalhes sobre esse assunto, Patrícia Agosto foi o mês com o maior número de focos de incêndio no estado do Amazonas Ao todo foram 6.192 focos registrados Quem nos dá essa informação é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais Para se ter uma ideia, está 139% a mais do que o mesmo período no mês de agosto de 2018 Por isso o presidente Jair Bolsonaro resolveu trazer uma comitiva até Manaus E ele determinou que essa comitiva venha para a região amazônica conversar com os governadores Por isso eles vão estar na segunda-feira, dia 2 de setembro, em Belém do Pará E na terça-feira, dia 3 de setembro, aqui em Manaus Para um encontro e reunião com o governador do Amazonas, o Wilson Lima Volto com vocês ao estúdio Obrigada Patrícia, eu continuo falando em queimadas Depois de declarar esse estado de emergência E por causa da situação das queimadas O Amazonas recebeu aí o apoio Como a Patrícia mostrou do governo federal Para combate aos focos de incêndio Principalmente no sul do estado Vamos ver Homens do exército estarão cumprindo O decreto de garantia da lei da ordem Solicitada pelo governo do Amazonas Ao presidente Jair Bolsonaro Nós vamos atuar de uma forma operacional Na forma de inteligência e na forma de logística Estamos trabalhando em conjunto com as agências do estado E demais agências federais O exército vai montar Já está com uma base montada em Humaitá Na cidade de Humaitá, no quartel de 54 Bis E irá montar uma segunda base na região de Apuí Aeronaves de São Paulo estão em deslocamento para a região Helicópteros serão usados no combate às queimadas A presença dos militares é para garantir a punição De quem esteja agindo de forma criminosa Todas as forças que estão participando Têm contribuição no planejamento para a ação coercitiva Além disso, nós temos o apoiamento dos prefeitos Temos o apoiamento do estado, propriamente dito Com todas as forças que já vinham trabalhando há muito tempo Defesa civil, corpo de bombeiros, ADEMA E agora todo esse papel ganha um esforço Que vão se somar da equipe que está indo daqui 160 homens aqui do estado do Amazonas Para o combate com os focos Além da equipe do corpo de bombeiros E dos homens da defesa civil e das forças armadas O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas Deve enviar para as áreas mais críticas Técnicos de controle ambiental Que devem fazer a supervisão dessas áreas As equipes devem chegar no local já na terça-feira Também foram convocados homens da Polícia Federal E da Agência Brasileira de Inteligência Todas as áreas de atuação no sul do estado Foram anteriormente monitoradas Agora é atuar em campo Nós já temos informação de inteligência Proporcionada pela BIM e pela Polícia Federal Nós já temos informações de inteligência De todos os órgãos da Polícia Militar Aqui também do estado do Amazonas Do próprio IPAAM E outras forças que contribuem com várias informações Agora é atuação de campo E olha aqui em Manaus Os empresários da região receberam orientações De representantes do Ministério da Economia Sobre os impactos na Zona Franca Da nova lei de informática e de incentivos Para a indústria 4.0 Confira aí Luciano Cunha explicou que as mudanças na lei Apresentam novas modalidades E também possibilidades de investimentos No polo industrial de Manaus A gente tem, por exemplo, a possibilidade de investimento Direto em startups Com recursos da lei de informática A gente tem a possibilidade de investimento Em fundos de investimento em participação Em aceleradoras Sempre com a ideia de tornar mais efetivo O uso do recurso para a geração de inovação O encontro foi promovido pela SUFRAMA Para incentivar as empresas a investir Aplicando os dispositivos da lei de inovação Hoje a gente tem uma visão no governo Que a adoção das tecnologias de indústria 4.0 Elas são essenciais para melhorar a produtividade A competitividade das empresas E o que a gente fez na lei de informática Foi possibilitar que os recursos de investimento Em pesquisa, desenvolvimento e inovação Sejam investidos dentro das fábricas Para que elas adotem essas tecnologias Olha, os venezuelanos Que estavam ali na Arena Amadeu Teixeira No bairro de Flores, na zona centro-oeste de Manaus Eles já foram realocados Já estão ali em barracas instaladas Nas proximidades do terminal rodoviário de Manaus Isso faz parte da operação acolhida Que é monitorada pelo exército brasileiro Os refugiados começaram a retornar para a área próxima A rodoviária ainda na sexta-feira Cerca de 100 imigrantes recebem barracas diariamente Para pernoitar no local A distribuição das barracas acontece todos os dias Às 17 horas da tarde Os venezuelanos que recebem as barracas Têm até às 7 horas da manhã do dia seguinte Para devolvê-las para o exército A operação dispõe de 250 barracas Com capacidade para abrigar até 4 pessoas As áreas onde elas são montadas Contam com serviços de terraplanagem e iluminação Olha, a gente vai mostrar agora um pouco do trânsito Ali naquela área da Ponta Negra Nossa equipe está em deslocamento nesse momento Para trazer informações ao vivo No próximo bloco para você Mas antes eu peço Avenida do Turismo, é isso? Caiu o sinal? Daqui a pouco a gente volta também Para trazer muita informação ao vivo para você Bota para mim, Rayan Aí o WhatsApp Para os telespectadores enviarem fotos com a gente Quero saber de onde que você está assistindo a gente Você está assistindo de onde? De que município? De que bairro aqui da nossa capital? Está aí na tela o WhatsApp É o 993276649993276649 Para você mandar sua foto comigo Para a gente te mostrar, te conhecer Aqui no 6 Horas Notícias Ao vivo A gente volta com a Avenida do Turismo Aí, é isso? Ao vivo aí Com imagens da nossa equipe De dentro do carro Já em deslocamento Para trazer muita informação Para você Avenida do Turismo Bem tranquila aí nesse momento Às 6 horas e 13 minutos Não sai daí que a gente volta já Mais bom Tchau Não sai daí Está aí Até aí Até aí Tchau Até aí Tchau Tchau Tchau